Isto se chama uma democracia que está tirando uma dictadura que está se implantando no Brasil. Eu sou de Cuba, eu vim, sou exilado de Cuba, sou médico cubano. E este governo apoia aquela dictadura de Cuba, da Venezuela e da Nicarágua. Então, eu estou aqui como estrangeiro e brasileiro que ama este país para defender a democracia. Porque se vocês não tiram fora este governo que está aqui, agora vai virar uma dictadura igual que Cuba, Nicarágua ou Venezuela. Você atende, você faz atendimentos aqui no Brasil também? Nós estamos com este programa de mais médicos, recebendo dois mil reais, dos dez mil que nós temos direito. Porque o resto vai para a dictadura castrista de nosso país, de Cuba, e o resto vai para a caixa dois do PT. Pode anotar. Qual a atual avaliação que você faz da saúde no Brasil? Pelo amor de Deus. Apesar de que nós, médicos cubanos, oferecemos tudo o nosso apoio, tudo aquilo que está aqui, não tem condições. Olha o cartaz que está aí. Pronto. Com isso, se explica tudo. O câncer que tem acabado com a saúde, com a educação, com a segurança, se chama PT. Então, tem que arrancar o câncer pela raiz. Tirem, que tudo vai melhorar.